Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui pra gente, né? E o vídeo de hoje é um desafio que foi feito pela amiga do canal, Colheradas Paranaenses. Ela me desafiou a fazer um bolo delicioso, é... Nega Maluca, o bolo. É. E aí, é assim, eu fiz o vídeo, né? Da receita ali. E, nossa amiga, que delícia de bolo, né? Muito bom mesmo. E aí eu faço o convite pra vocês, tá indo visitar ela, né? Que é uma amiguinha muito bacana. Ela é muito fiel, viu? Mas, assim, o que me impressiona no canal dela é como ela é organizada com as receitas dela ali, com aquela mesa bonita, sempre arrumada. As receitas super organizadas, né? Os ingredientes. Muito fácil, assim, a coisa fica muito fácil. Mesmo que seja uma receita difícil, é... Fica muito facilitada por causa da pronúncia dela, a maneira dela de falar das receitas. Então, eu recomendo pra vocês o canal da minha amiga Kelly, que é Colheradas Paranaenses, né? Pra você visitar... fazer uma visitinha pra ela. E é isso, vamos pro vídeo, que eu amei esse bolo. Ele já vai fazer parte aí das minhas receitas diárias, né? De bolo. E amei fazer, foi muito fácil. Assim, é fácil, mas é um bolo alto, sabe? Ele cresce bem. Um bolo gostoso mesmo. Só não fiz cobertura de chocolate. Foi só o bolo mesmo, porque como eu fiz agora no fim do mês, já não tenho mais nada. Então, acabou que eu não fiz cobertura, tá bom? Então, vamos pra receita parar de enrolar, tá? Tchau, gente. Um beijo. Obrigado, amiga Kelly. Eu vou deixar você aqui pro pessoal fazer uma visita lá no seu cantinho, tá bom? Um beijo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto